Hoje em dia começa com um assalto a um atirador esportivo no meio da rua aqui em São Paulo. A vítima foi baleada e teve a arma roubada. Nós vamos falar agora ao vivo com a nossa repórter Samara Bastos, que acompanha todo este caso e conta pra gente como é que aconteceu esse ataque, Samara. Bom dia pra você! Oi César, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha também. Olha, a vítima tinha acabado de estacionar o veículo, ele tinha acabado de descer do carro em uma rua movimentada em um bairro da zona sul aqui de São Paulo, quando foi surpreendida por dois criminosos. Como ele é um atirador esportivo, estava carregando, estava portando a arma ali e ele tentou reagir no momento em que os criminosos anunciaram um assalto. Ele foi baleado, esse tiro pegou no pescoço e imediatamente esse homem que tem 34 anos caiu no chão. Mesmo caído no chão, ferido, um dos criminosos retorna pra roubar a arma dele. Testemunhas que estavam ali no local e que prestaram esse primeiro atendimento a esse homem contaram à Record TV que ele chegou a ficar inconsciente e por isso, então pelo estado, pela gravidade dos ferimentos, ele foi socorrido pelo helicóptero da polícia militar. O estado de saúde dele ainda não foi atualizado, mas a gente está acompanhando esse caso. Agora, em relação aos criminosos, eles fugiram pra uma comunidade que fica ali muito perto, muito próxima ao local do crime. A polícia continua fazendo buscas, mas por enquanto, ninguém foi preso. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Que eles sejam localizados, identificados e presos. Obrigado pelas informações, Samara. Um ótimo dia pra você e a todos de São Paulo.